Bajé, ganhar do CRB não é obrigação, é mais do que obrigação, é ganhar e ganhar bem. Mas tu sabe, Farid, eu comecei um pouco assustado essa CRB, eu fui a Campinas acompanhar o jogo lá da Ponte Preta, e aí quando a gente imaginava que ia ganhar pela fragilidade da Ponte Preta, não ganhamos. Aí na sequência perdemos em casa para a Chapecoense, aí daqui a pouco a gente se viu, de seis pontos com um conquistado. Então eu não estou nutrindo tanta expectativa de um bom futebol, mas de um jogo efetivo, porque aí o Roger conseguiu pegar uma sequência de duas vitórias. Farid, a gente passou o ano inteiro passado no Z4, agora nós já estamos no G4. E é só isso que a gente precisa, chegar lá em novembro e estar entre os quatro primeiros. Pois é, aí Campas está fora do time e está no lugar que ele deve estar, no banco, pelo menos no banco, porque não encontrou ainda, parece um jogador desligado. Chegaram a me dizer, Campas tomou deramim? Será que tomou deramim? É que normalmente o jogador sul-americano é mais participativo, né? Seja ele colombiano, uruguaio, até paraguaio, argentino, e o Campas não é isso. Eu me preocupava, a partir do momento que tu vai buscar um jogador de 21 anos por 21 milhões de reais, geralmente o cara com essa idade já foi próprio, ele não está escondido na Colômbia. E o que me chama a atenção é que ele não tem a participação que nós precisamos. 21 milhões, Farid, ele tem 32 jogos, 4 gols e 2 assistências. Eu não quero tanto gol dele, mas assistência ele tinha que ter mais. Então isso é algo que me preocupa. E o Elias está pedindo passagem, né? Precisa jogar. Então, muito se fome, os 21 milhões de reais. A imprensa colombiana se espantou com os 21 milhões de reais que o Guilherme pagou. Te espanta também, Bajé? Me espantou pelo seguinte, quando a negociação começou, o Grêmio ofereceu 3 milhões de dólares. 3. E aí o presidente do clube é o seguinte, não, por 3 já vamos vendo. O Grêmio foi lá e botou mais um. Ou seja, o Grêmio tinha certeza que o Campas era a necessidade de contratação. E aí, para mostrar o pouco que ele mostrou até agora, aí realmente surpreende em todos os quesitos, mas de forma negativa. Bom, mas muitos dizem o seguinte, Bajé, o Campas está jogando pelo lado direito, pelo flanco direito. Ele é jogador de meia, na meia, e que cai pelo lado esquerdo. Está errado? Está certo? Qual é a tua opinião? Mas, Farid, sabe como é que eu analiso o Campas? É quando a bola está com ele. Porque a questão dele estar deslocado, o Roger está utilizando ele até como um auxiliar de lateral, por vezes, né? Ele volta marcando o adversário pelas beiradas do campo. Só que quando a bola está no pé dele, aí não, aí independe de que momento, em que faixa do campo ele vai estar, né? A bola está no pé dele, então tem coisas que ele acaba errando, que diz muito mais. Ele é um jogador, por vezes, que ele desliga do jogo. E a história da nossa camisa do Grêmio é uma história de jogo participativo. A gente é chamado de imortal porque nós nunca nos contentamos com os resultados. E eu não vejo essa gana que normalmente é característica do jogador do Grêmio no Campas. Gabriel, ou Biel, te agrada? Me agrada pela velocidade. Ele é um dublê de Ferreira. Para mim, o Ferreira finaliza melhor, o Ferreira chuta melhor. Mas o Gabriel é um dublê de Ferreira e é um jogador da confiança do Roger. Foi titular com o Roger no Fluminense. Ele é um velocista. Mas o Gabriel que eu queria ver no time é o Gabriel Silva. Para mim, ele é o quebrador de linhas, ele é o cara que pode pisar na área. Eu sei que ele é franzino nos treinos. Parece que, com muita facilidade, ele é jogado no chão. Mas ele tem qualidade, Farid. Eu acho que o futebol a gente não faz mais só com um cara gigante. Eu acho que o futebol tu faz com um jogador de técnica. E eu penso que o Gabriel Silva seja um jogador a ser olhado. O Ferreira apelou para células tronco. O que tem o DM do Grêmio na Coreia do Norte? É, tu sabe que isso aí chama atenção, né? Pô, na tua época de ainda repórter... Faz tempo. Repórter eternamente, né? Tu vai ser repórter sempre. Mas quando tu ainda viajava com a delegação, naquela outra situação convencional, né? Porque hoje a mídia social mudou tudo isso, a gente consegue acompanhar de qualquer lugar. Mas por muitas vezes, tu tinha o contato, eu me lembro de ouvir, tu tendo o contato direto, por exemplo, com os médicos. O médico falando no teu microfone, naquela época lá de ouro da Rádio Gaúcha, o médico falava contigo, explicava o que estava acontecendo. Hoje, até na última entrevista, foi perguntado o Denis Abramo sobre a questão médica, e ele simplesmente disse assim, isso aí vocês têm que perguntar para o médico. Não, peraí, então ponham o médico para falar. Porque não é a primeira situação que tem complicada o Ferreira, e o Ferreira hoje vive um problema sério que é de questão de região pubiana, né? São dois pubianas, e isso complica muito para ele conseguir sequência de jogo, né? Para fechar, eu tenho 1,69m, tu tem quanto, Bajá? Eu tenho 1,92m. Estou parecendo um anão. Eu tenho 1,92m, eu ia ser zagueiro. Tu já poderia ser meia, atacante. Um abraço, Bajá, obrigado. Abraço, Farid. Deus do comando sempre, não se briga nunca com a notícia. Nunca.